Panchakarma Como adoecemos? Para o Ayurveda, que é a medicina mais antiga que conhecemos, todas as doenças têm início no aparelho digestivo. Quando a nossa capacidade de preparo do bolo alimentar é insuficiente e comemos alimentos inadequados para nossa saúde, a comida acaba por transpassar pelas membranas de absorção sem que esteja devidamente processada. Essa é a origem das toxinas no nosso organismo, o mau desempenho da nossa digestão primária. O propósito do processo digestivo é levar nutrientes até cada um dos nossos tecidos, para cada célula do nosso corpo. No entanto, quando o bolo alimentar não está devidamente preparado, o que acaba por acontecer é que ao invés de nutrientes chegarem aos tecidos, acabam chegando resíduos que intoxicam, bloqueiam canais e não nutrem. Estes resíduos se tornarão tóxicos e levarão os tecidos gradativamente ao adoecimento. Um aparelho digestivo, mal cuidado, retendo resíduos, eliminando o mal, com microbiota ruim, com uma capacidade de preparo do bolo alimentar ruim, é o ponto de origem de todas as doenças. O que fazemos no Panchakarma? Através de processos descritos em tratados antigos do Ayurveda, realizamos cinco ações de limpeza, impedindo que os processos das doenças progridam, restaurando o estado ideal do organismo e permitindo que uma nutrição adequada possa chegar até os tecidos. Nosso corpo físico é a primeira camada de nossas mentes. Quando limpamos e nutrimos o corpo físico, temos um imediato revigoramento de nossas capacidades mentais. A ansiedade e a agitação mental reduzem, trazendo todo o sistema ao equilíbrio. De forma mais prática, como é feito? Na Índia, são muitos os centros que fazem este tratamento. No entanto, no Brasil, são poucos os lugares que realmente realizam dentro dos moldes adequados. O primeiro passo é o preenchimento de uma longa anamnese, que já nos dá algum direcionamento para que na consulta possamos investigar mais profundamente os desequilíbrios do paciente. Em seguida, fazemos a consulta online, pois nossos pacientes vêm de todos os lugares do Brasil e até mesmo do exterior. Enviamos, então, um kit para o endereço do paciente, com as coisas necessárias para a primeira fase do tratamento. O processo é completamente individualizado e as etapas e fases são definidas de forma a atender as necessidades de cada um dos organismos. O paciente inicia, então, uma dieta bastante específica que irá melhorar as condições gerais do aparelho digestivo e preparar o organismo para as eliminações. Iniciamos, então, a segunda fase do tratamento com algumas terapias corporais, massagens e salma. São procedimentos que mobilizam e carreiam as toxinas para os pontos de origem, permitindo as eliminações, que chamamos de karmas. Para cada karma realizado, fazemos uma breve pausa com uma dieta específica e retomamos os procedimentos corporais para novas eliminações. Esta segunda etapa pode durar de 10 a 25 dias. Após todas as eliminações realizadas, o paciente voltará à dieta utilizada no início, para a consolidação de todo o tratamento. Essa também é uma etapa importantíssima, pois a microbiota saudável se reestabelece. São mais 10 dias. Quando tudo está concluído e o organismo está limpo e capaz de assimilar bem os nutrientes que são oferecidos a ele, iniciamos uma terapia de rejuvenescimento, de ganho de vitalidade, através de ervas medicinais e preparados nutridores. O paciente volta à vida normal, levando consigo novos hábitos. Quais benefícios você pode esperar do tratamento? Uma das coisas mais corriqueiras que vemos em nossos pacientes é uma perda de peso bastante acentuada. Curiosamente, só perdem aqueles que têm a perder. Pacientes que estão abaixo do peso chegam a ganhar alguns quilos, ou seja, o organismo voltando ao estado de equilíbrio naturalmente vai na direção do peso adequado. A digestão melhora muito e problemas como azia, gases, náuseas são eliminados ou reduzem a níveis insignificantes. O intestino regulariza e o paciente normalmente passa a ter as evacuações diariamente, como é o correto acontecer. O estado psíquico se modifica. Os pacientes ficam mais calmos, a ansiedade reduz, a qualidade de sono é restaurada. Processos alérgicos, como rinite e urticárias, são debelados. Nos casos muito antigos e crônicos, raramente sobram alguns sintomas. Ao final, após o processo de nutrição, o paciente relata muito bem-estar, clareza mental e capacidade produtiva. Para participar, temos duas formas pelas quais fazemos o tratamento. Em grupo, com os pacientes em retiro no espaço Arjuna, durante a etapa de eliminações. O próximo grupo tem as inscrições até o dia 5 de janeiro. Ou de forma individual, sem que o paciente precise se adequar à nossa agenda de tratamentos. Temos ainda um outro tratamento chamado de Xamana, que o paciente pode fazer à distância e é acompanhado dia a dia. Tem alguma dúvida? Visite o site do Espaço Arjuna em www.biopsicologia.com.br e as páginas relacionadas aos tratamentos. Nelas próprias, você pode fazer a sua inscrição. Entre em contato conosco através do WhatsApp 15 9 9195 1286. Muito obrigado.